E aí galera, mais uma trip, vamos agora ao nosso segundo episódio aqui na cidade de Maquiné, na Pedra de Amolar, e no vídeo anterior eu vou deixar um card aqui no vídeo, a gente conheceu um mirante aqui na Barra do Ouro, na cidade de Maquiné, e agora a gente vai fazer uma trilha na Mata Atlântica, uma mata fechada, com o nosso brother, nosso guia, Matheus Pellicer. Vamos embora, e Carolzinha, tudo certo? Tudo certo, a gente chama de gurinha de apartamento agora. O que é? Só não fuma no meio da mata, depois a gente comeu. Vamos ver essa trilha galera, como é que ela é. Estamos procurando aqui a trilha, porque essa trilha não é sempre que alguém frequenta, ninguém passa por ela, ninguém faz trekking, ela não é conhecida, a propriedade particular, então às vezes pode estar um pouquinho com dificuldade de a gente fazer essa trilha na mata fechada. Galera, no vídeo anterior, a gente conheceu aqui o mirante e veio lá de baixo. Lá embaixo subimos todo esse morro aqui, são 200 metros de altura até o topo ali do mirante. Então vou deixar um cardzinho para vocês aí, assistirem esse vídeo, muito show. Pega no mirante galera, olha aí. Matheus, e aqui que tem capivara, javali. Javali é, aqui como a gente está, tem vários tipos de bichos, até aqui ó. Se quiser mostrar um negócio interessante ó, arrugas já ouviram falar. Que isso? Esse é o bicho cabeludo. Mas eles são inofensivos tá, no toque, são inofensivos. Aqui, como a gente está bem na Mata Atlântica aqui, viado, javali, o puma, ele fica mais em outra parte da Serra Geral, aqui não é ainda considerada a Serra Geral, não é a reserva ainda, mas é já perto da reserva. Então aqui a gente vê muito anta, nós vimos por aqui, a gente vê o javali que também pode vir por aqui, e outros tipos de bichos. Que máximo, será que a gente vai encarar um aí no caminho? A gente vai até o ombro. Cobra também. Ah não, cobra é sacanagem. Mas cobra pode. Será que vocês vão ver algum bicho aí, fiquem até o final do vídeo para ver se vocês podem se surpreender. É aqui ó a trilha galera. Vamos embora. Vamos deixar a marcação aqui ó, para a gente poder voltar depois. Passar para o baixo da Serra aqui, vamos embora, vamos embora Carolzinha. Vamos puxar? Olha meus cornos. Olha a trilhazinha, está boa galera, está aberta aqui, vamos ver a dificuldade dela no decorrer da trilha né. Aqui a gente tem uma bifurcação, a gente tem duas opções aqui tá. Ou a gente segue para cá, mas o ideal é para cá ó. A gente vai para a ponta do peral, é um peral que a gente chama, o peral é uma formação rochosa que é bem íngreme, dá para a gente mostrar ele depois. Show. Mas aqui a gente vai mais para o coração da mata mesmo, aqui ó. Vamos para o coração da mata. Isso, o coração da mata é por aqui. Vamos lá. Vamos ver os caminhos. Qual foi a última vez Matheus, que vocês vieram aqui na trilha? Aqui o meu cunhado. Ele vem seguido aqui? Meu cunhado vem seguido aqui. Ah, por isso que ela está aberta a trilha. Isso, ela está aberta. Mas aqui pertence a uma terra antiga do meu pai, que foi vendida para um outro morador de outra cidade que ficou com raízes aqui, mas é aberto, é como se fosse um tratado entre amigos, mesmo vendendo é liberado para que a gente possa utilizar. Legal. Ele comprou isso justamente para preservação, aqui a gente vê olha o tamanho dessas árvores aqui ó. É. É nativa mesmo, é. É nativa. É nativa. Até esse tempo de sol ó, a gente não tem aqui ó. Por isso que é um ambiente muito úmido ó, a gente pode ver até no tipo da... Até como as folhas se comportam, elas não são secas ó. Verdade. Todas as folhas, independente de ser uma época chuvosa, mas é assim o ano todo. É muito umidade que tem aqui por causa da pouca incidência de luz. Sim. De luz do sol né. Vamos que vamos. A Carol não gosta muito de mata, ela tem medo de bicho, mas ela tem que enfrentar os medos né. Tem que enfrentar. Olha só essas árvores aqui. Sério. Tá vendo essas manchas rosas aqui? Isso significa que o ar é puro. É como se fosse aqui o certificado selo de pureza. E olha a quantidade. Lá embaixo, antes da trilha, a gente viu algumas árvores já assim. Mas elas não eram tomadas assim dessa mancha rosa. E aqui é muito puro esse ar, incrível mesmo. Olha só. O ar até para respirar aqui é muito mais tranquilo. Umidade, a gente sente tudo sabe. Como se estivesse limpando aqui a narina. É muito bom. Muito bom mesmo estar nesse ambiente aqui. Olha a toquinha de tatu. Será que tá aí dentro? Locozeado aí. Pode ser que seja. Pode ser. Essa é uma legítima toca de tatu. É. Eu tô na boca da toca do tatu. Tô na boca da toca. Ah! Olha que louco. O que é isso? Meu nome. Palmeira, ó. Ela tá sem né? Aqui também, ó. As folhas dela ali. Aqui tem uma que saca nossa. Ah, aqui tem outra palmeira. Ela não tá fabricando, não tá produzindo frutos agora, mas... Aham. Aham. A gente vai demarcando aqui pra não se perder, né? Passar. Peraí. Vou bater aqui. Acho que dá pra passar, né galera? Por baixo mesmo, né? Aí. Você quer tirar aí? Aham. Show. A gente descer pro pé. Pro pé do morro. Quando a gente fala pé, nem o pé pro topo do morro aqui. Depois a gente volta e faz essa outra trilha pra cá. A gente vai... Melhor a gente demarcar aqui, ó. Que a gente tá... Agora na volta a gente vem aí? Isso. Na volta nós vamos retornar por aqui. Show. E depois nós vamos seguir. Depois a gente vai ali então no pé do morro. Na verdade no topo do morro, né? Topo do morro. Olha aí galera. Arborezinho, mamica de cadela, ó. Ih, 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 ih. Será que é mesmo? Esse aí é um espinhão, claro que é. É um espinhão, né? Mamica de cadela. Não sei se vocês conseguem ver ali, tem um peral ali. Tá ali na frente, daqui a pouquinho a gente vai ali. A gente vai ver mais perto, né? Vamos ver. A gente vai passar mais pertinho ali. Peral é uma pedra... É como se fosse um precipício. Um penhasco, é. Independente da altura que for, a gente chama então de peral. Aham, entendi. É, eu não conheci esse termo, peral. Eu escuto bastante, quem é da região aqui, realmente, eu escuto bastante. Peralda, secos, tratado aqui por uma rocha. E vou mostrar pra vocês essa pedra. Olha isso aqui. Deixa eu vir com a câmera. Olha isso galera, olha a altura. Tá ficando bem aí, Matheus? Tá ficando bem. Isso, aham. Aqui a gente tem, a gente tá em um capão de mato aqui que a gente chama, ó. Olha que top! Tô agarrado aqui numa... Se escorregar aqui já era. Pera aí galera. Pera aí galera. Galera deu. Pera aí. Tá cheio de formiga também. Sabe que cara pro Zé. Nossa fio, pelo. Era um formigueiro ali. Aham, ali no formigueiro. Peguei essa. Peguei esse take. Esse take. Essa é a falha nossa. Consegui a trilha, vamos lá. A gente tem uma noção melhor daquela superfície, daquela rocha que a gente tava. Olha só. Da trilha, a gente tava aqui em cima, ó. A gente tem uma trilhazinha aqui, olha só a rocha. Deixa eu tentar passar que eu tô de mochila. Foi. Passei. Olha só. Olha o Pedrão. Que massa, ó. Vamos descer agora pra gente ter uma visão melhor lá de baixo do Peral. É aquilo, né, galera. É... É roots o negócio, né. Não tem muita estrutura, né. Não tem onde se agarrar, onde... Olha que show. Olha isso. Que bonito, cara. Uma região muito pouco explorada. Na verdade, nem tem turista aqui, né. Porque é uma propriedade particular. Galera. Olha a pedra aí. Olha lá embaixo. Que massa. Vamos voltar agora, então. Matheus, a gente vai aonde agora? Agora nós vamos seguir a trilha. Na direção oposta, agora. De onde nós viemos, pra que a gente faça toda a bifurgação e retorne. Show. A gente vai retornar agora, então. A gente vai fazer o caminho inverso, né. Isso. Agora pra voltar lá pro... Pra voltar, isso. Beleza. Música Vamos seguir então, ó galera. A gente veio de lá. E descemos aqui. Lembra que na... A mamica de Cadella, que desceu. A mamica de Cadella. E agora a gente vai... Fazer um outro caminho inédito aqui. Que nós vamos voltar agora... Pro nosso... Unisco da trilha, né. A gente começou lá. Tô só pela volta galera, daqui a pouquinho a gente vai voltar pra casa Ali na casa do pai do Matheus Vamos fazer um churrasquinho Uma cervejinha bem gelada, mostrar pra vocês aí O verdadeiro churrasco E descansar um pouco, porque tá puxada essa trilha Aqui já é um pouquinho mais Tem que tomar cuidado com os galhos no chão Não me enrosquei nos espinhos Tem caminhada levantando os pés Pra não tomar uma rasteira aqui Desse pozinho Aqui é bem pouco explorado já Já tem mais mata aqui Aqui já muda um pouco Perdemos? Será que... Ué? Tá bem? Espinho? Deixa eu ver Aonde? Tá grudado Soltou? Soltou Ai na perna Show Vai aqui Bom que eu consegui filmar Imagina a pessoa Caio e o penhasco Ah, bom que eu captei o vídeo Ah, pega um sol aqui no rosto A Carol tá que nem fala ali atrás Foco nos bichos, cara Não, mas até o momento A gente não teve surpresa nenhuma Só o formigueiro ali Que o Matheus Enfiou o pé E o espinho No mais De boa Lá que tem um barrão, galera Olha só Um rodão Agora vai dar tudo certo Aqui Ó Aqui Se rachar aqui Enfiou o pé Não, eu vim O Matheus Deu todo um Deu todo um tutorial Pra passar Eu vim correndo Tá abrindo um pouco o caminho ali Pra ver se a gente consegue Evitar o lodo Ali Tá abrindo um caminhozinho Embaixo Enfiou o pé Isso aí Agora que meteu o pé Vamos dá-lhe Eu te ajudo Cravou o pé Agora é só você jogar na lama Faz bem pra saúde Como é que tá aí, amor? Ih, o pezinho Ih Vamos lá Que isso, meu Deus Aham Sei o que era Passou no meio das suas pernas Achamos a nossa saída Estamos chegando agora Finalmente Deixa eu baixar aqui Que tem a cerca Pra cair Pra descer Nós vamos de Canoa Aqui das palmeiras Que vai ser muito mais rápido Partiu então Descer de canoa Filma aí, Carol Caralho Ai, Deus Um galho Agora já tá com dois E os pezinhos Isso aí, galera Então, finalizando Mais um vídeo Aqui na Barra do Ouro Em Maquiné Fizemos uma trilha Na Mata Atlântica Foi muito divertido Muito legal Foi um pouquinho difícil Tivemos alguns obstáculos No caminho Mas deu tudo certo Agora a gente vai voltar Pra casa Vamos descansar um pouco Foi bem cansativo E lá embaixo A gente vai descer Tudo isso aqui agora Voltar Para casa Então, finalizando Mais um vídeo Da nossa série Aqui em Maquiné Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Que você não perder Nenhum dos nossos conteúdos É isso, né? É isso, é Agora comendo um churrasquinho E uma cerveja gelada Que a gente tá merecendo Bem certinho Beijo Valeu